Música Ai que to chegando Ai que 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 é isso Ai que coisa louca Ai dedinho Rapaziada, sejam bem vindos Fala ai meus queridos, sejam bem vindos a mais um vídeo Vamos começar certo né, fala ai meus queridos, sejam bem vindos a mais um vídeo Meu bordão ai, 7 anos seguidos Falando essa mesma frase todo dia aqui E hoje, nesse canal maravilhoso Eu quero que você já chegue deixando o seu like Porque me ajuda demais O seu like me ajuda a comprar aquele pão O pão com uma ortadela de cada dia E também a comprar Libre de gel, tu zonas, o que que eu to falando Comecei falando os bagulho nada a ver já no É, galera Eu vou fazer um vídeo hoje conversando com vocês É muita coisa que a galera me pergunta E eu nunca paro pra fazer um vídeo Onde eu simplesmente desabafo Meu canal tem sido só clickbait, clickbait, clickbait E eu nunca tenho essa conexão direta com vocês Então galera, eu vejo muita gente perguntando É, eu queria ver você jogar mais Eu queria ver umas gameplays com mais Tipo assim, mais entre eu e você que tá aí me assistindo Entendeu? Geralmente os vídeos meus começam já numa partida Que não tem muita interação com os inscritos Tipo assim, uma trollagem Alguma coisa meio aleatória E eu nunca, tipo, tenho esse papo Esse papo calcinha entre eu e você Tinha um programa que passava bem de madrugadão Que eu ficava Eu ficava cuidadão até de madrugada Pra assistir um programão lá Que era amanhã nada conversando Era papo calcinha, velho Multishow duas horas da manhã Multishow duas horas da manhã Era um bagulho absurdo, meu amigo Só você que é da época do pay per view Não, do pay per view não Que é da época, mano Do multishow duas horas da manhã Coloca aí Eu lembro Nos comentários pra eu saber Meu amigo, ó Ficava escondido até de duas horas da manhã Pra assistir um multishow duas horas da manhã Eu não sei se até hoje é assim Mas eu não assisto mais TV Mas eu ficava escondidão lá na sala, rapaz Esperando o multishow duas horas da manhã começar Porque passava uns bagulho Meu, não vou falar aqui no vídeo, né Era bom demais, meu amigo Mas não vem ao caso do vídeo de hoje O vídeo de hoje é pra falar sobre Rafa 1 Você vai jogar algum dia Um campeonato oficial da Garena Ou alguma coisa que seja relacionada ao competitivo Galera, eu já joguei Alguns campeonatos com grande parte da comunidade do Free Fire Muitos jogadores que hoje estão no ápice da sua carreira Do seu nome no Free Fire Eu já joguei contra, mano Já joguei contra Teve o campeonato da Nimo aí Que eu já joguei duas edições E tinha os melhores youtubers do momento, mano Tipo assim, claro que competitivo Às vezes os youtubers não são os melhores jogadores Porque se você for pra um competitivo São jogadores que não tem nem que gravar Eles passam grande parte do seu tempo só treinando, mano Não tem nem, tipo Porque o youtuber, mano Você fala assim Ah, youtuber Joga muito Joga Tem muito youtuber que joga muito Só que Porque os caras concentrados em jogar competitivo Eles são extremamente focados só nisso Eles vão ter um squad que é focado só pra fazer isso Por isso que às vezes eu não me arrisco a jogar um competitivo Porque eu sei Que o meu trampo aqui no canal é muito pesado Eu tenho que gravar todo dia Eu tenho que focar muito aqui no meu canal Então se eu fosse jogar um campeonato Por exemplo, uma LBFF Eu teria que gastar muito tempo me adaptando pra um mobile Eu teria que ter um tempo muito grande focado em treinamento E não é o meu foco, galera O meu foco é meu canal É ser um criador de conteúdo Então galera, hoje eu jogo bem, mano Hoje eu jogo legal Jogo no nível legal Mas é o seguinte Eu vim aqui na ranqueada e às vezes faço umas graças Faço umas firulas Sou igual o Ronaldinho Chega lá no Barcelona e fazia aquelas graças Aí chegava na seleção brasileira e não fazia nada É, não, claro que em 2002 ele fez um gol lá É antológico, mas Ronaldinho era muito melhor Ó, tem um carinha ali, ó Mano, tomou dois capos e não caiu Que mentira da desgraça Tomou dois capos e não caiu Edson! Peraí que eu não posso dar mole não Porque senão esse cara vai me deitar Tô com três gelos Eu nem lembro de ter pegado tanto gelo assim É, mas daqui a pouco eu sigo falando também De mais coisas que podem acontecer Esse vídeo aqui não tá Ah não, não tá conectando três capas Cadê o três capas, pô? Cadê o famoso três capas, pô? O menino tá com medo Ele sabe que ele tá mexendo com o perigo Ele sabe que o bote da cobra vai entrar Tem granada, será? Granada de luz, só pra assustar Só pra dar aquele susto no menino Só pra dar aquele susto no menino E é querer trazer alegria pra quem tá me assistindo Eu sou igual o Davi Luiz na Copa de 2014 Eu só quero tirar um sorriso desse povo brasileiro que sofre tanto É, então Eu sempre foquei mais em tentar divertir o meu público Do que fazer o seguinte Querer jogar muito Querer focar em ser um jogador Pro Evolution Soccer 2020 Eu acho que focar em entretenimento É uma coisa muito melhor pra mim, entendeu? Porque Eu tô investindo na minha imagem Não só na minha jogabilidade Não só No jogo, entendeu? Não tô investindo com que as pessoas queiram me assistir por causa do jogo Eu tenho esse foco de querer fazer As pessoas virem me assistir Porque elas curtem Porque elas curtem a minha pessoa, entendeu? E tem um cara aqui, ó Edson do cabelo de Felipe Neto, é ele? Mano, essa doze pega muito longe O cara vai rajar de doze, véi Hoje em dia o cara raja de doze Relax, relax, relax Vou relar aquele kit, relax Vem Primeiro capa Ah não, o Zé Carrinho vindo aí vai atrapalhar, véi Nossa, ele vai pegar o menino lá Ruxou, ruxou De capa Ah não Aí tu entregou a rapadura Aí tu entregou a rapadura Relax Relax, entregou a rapadura Tem mais um ali, ó Vai tomar o capa também Se liga que ele vem Tomando aquele capa Aquele capa Jogador, neném, tira a cara Tira a cara Tira a cara pra tu ver Ó Ô mano, o cara estreifa bem, viado O cara estreifador Eu tenho uma raiva de quem estreifa, mano Joga certo Joga vindo pra cima de bocão, pô Para de estreifar Ah, estreifadorzinho desgraçado Ah, o drop quase caiu nele, viado Você viu isso aí Quer jogar, dona braba Isso eu vou te dar também Só ruxadão No meu bem Ih, ligou o Alex Vou tentar encostar Mano, é o seguinte Por aí vocês viram, mano Morri Continua o vídeo Ó Não vou gravar de novo não Continua o vídeo, pô É, e porque eu já falei muita coisa Que eu tinha que falar Então não vou cortar tudo Por causa da gameplay Entendeu? É, e eu vou Vou me redimir então aqui, rapaziada Vocês querem ver Por que o Rafão Foi chamado pra seleção brasileira Em 82 Vocês vão ver agora Ó Capa no primeiro Capa, beleza Já foi o primeiro O single leg conectou O primeiro jab de esquerda Beleza Essa partida aqui vai ser Pra falar assim Ah, o Rafão Não tá jogando mais Inspirado nas gameplay Beleza Então vocês vão ver Agora vocês vão ver Agora o tigre vai sair da jaula Relaxa, relaxa Relax O tigre vai sair da jaula agora, pô E ela vem Sacolejando a raba Na frente do seu neném Que é botar a dona braba Isso eu vou te dar também Só botar a dona Meu bem Só botar a dona Meu bem Tirei Primeiro capa Aplicado com sucesso Vou buscar aqui a colateral Tentar fazer o single leg Double leg Eita Agora ele peidou Agora ele sentiu Que eu não tô pra brincadeira não Eu vou rushar, meu amigo Já deu primeiro O cara joga bem, mano Vou falar pra tu Eu acho que é o Black Aquilo ali, mano Não deixa ele relar não Joga granadinha Deixa ele relar não Acho que ele tá cego Deve tá cego Catarata bateu no olho Pera aí Que eu tô no aberto Mano O menino é o Chaves, velho Entrou dentro do barril lá Ligo o Alex Ligo o Alex Vou avançar, mano O menino joga bem O menino joga bem A movimentação do menino é boa Alaviado Cara chato da preula, meu amigo Mano, que cara chato, velho O carinha chato, mano Agora ele deu capa Ele devia ter avançado Deu capa e devia ter avançado Vamos ver se tu é bom mesmo Vamos ver se tu é bom mesmo Muito chato trocar com esse cara aqui, mano O cara parecia o Chaves, mano Ficava dentro do barril ali, velho Ai, Rafa O meu segredo é o novo Eita, tem cara aqui Não deixou nem eu fazer a frase do Libri Ah, não Passou direto o capa Beleza Passa direto uma vez Mas nasce, mano Parecia um poste atirando, velho Pelo amor de Deus, velho Não atira assim na minha frente, não Ficou parada ali, mano Rapaziada, quero todo mundo deixando o like Vamos todo mundo deixar o like nesse vídeo? Na moral, rapaziada Deixa o like, deixa o like Por favor, deixa o like no vídeo Já deixou o like no vídeo hoje? Eu não quero falar nada Mas quem deixar o like Vai ganhar o Libri de Gel Pra subir 90% mais capa Eu não queria falar dessa, não Mas se você deixar o likezinho Compartilhar, então, meu amigo Vai ser uma caixa de Libri de Gel Que você vai ganhar Que você vai subir capa pro resto da vida, meu Tá rolando tre... Ai! Eu vi um cara aqui Eita, já foi pra casa Porque o Rafão passou o Libri de Gel O Libri de Gel tá em dia, meu amigo Passei o Libri de Gel no dedo E subi aquele capa Tem mais cara ali, ó Eu vi que o quebra-pau Tavam batendo na... Ó, o cara saindo agora Saiu agora Não teve nem tempo de pensar Tomou o capa, meu amigo Que isso? Que isso? Que isso? Rafão dando muito capa aqui Já deixa o like Deixa o like porque tá merecendo Eu quero aquela chuva de like agora Cada capa é um like, mano Cada capa que eu dou aqui Merece o like, mano Ai! Dropei o gelo errado Errei o gelo, beleza Mas tá tudo ok ainda Errei o gelo, mas tá tudo ok Eu vou puxar o capa ali No 3, conta comigo No 3 a gente puxa o capa junto Pega na minha mão e vamos junto Puxou, não puxou Ai, rapaziada Vocês não tão botando energia pra mim Todo mundo de casa Ergue a mão agora, rapaziada Todo mundo que estiver em casa Ergue a mão Joga a mão lá em cima Que eu quero ver Igual a Xé Brasil, pô Tu vai ficar aí, meu amigo Nossa, eu tô numa posição meio aberta Se alguém me pegar das costas aqui Eu tô ferrado Vai me pegar com o Libri de Gel Pelas costas, meu amigo Ó, já dou uma baixadinha da Anitta Ele vai rajar meu gelo Eu tenho muito gelo, meu amigo Eu tenho muito gelo, velho Gelo não é problema aqui, não Que eu vou te segurar Gelo pra mim não é problema Eu vou te segurar Não quero nem saber Pode rajar esse aí também Que eu vou dropar mais um gelo aqui Raje esse aí também, meu Ah, não Dropei errado Beleza Agora você vai ter que vir Ah, agora você vai ter que vir Eu não vou embora desse gás Enquanto Eu não levar você Vambora É eu e tu, nego Só um vai poder ir embora Só um vai poder ir embora Falei Eu não ia deixar você ir embora Falei Se quiser atirar em mim O Rafão já cresceu E agora ele tá diferente Antigamente era capa no dente Hoje em dia é só capa valente Nossa, que nada a ver, velho Que bosta Mas vamos comigo, tropa Vamos comigo Já vai deixando seu like na gameplay Vou pedir like a cada 10 segundos agora Pra dar muito like na gameplay Se você tá curtindo Deixa seu like Não deixa pra amanhã o like O like não custa nada Então Tem que deixar o like, tropa Você quer ver mais gameplay do Rafão Jogando sério? Beleza Eu joguei a primeira partida brincando Mas eu falei Agora eu vou jogar sério Agora eu vou jogar sério Beleza? E aí vocês estão vendo Uma gameplay do Rafão Jogando sério agora E o Rafão só dá capa Só capa O Rafão só dá capa Que bosta Ô Gilmar Sai da casa Gilmar Gilmar Vou te pegar aí dentro Gilmar Ô Gilmar Sai da casa O Rafão já cresceu E agora ele tá diferente Cadê esse cara Meu Deus do céu Caraca meu amigo Puxei o capa Mas foi no Mas foi no No apito final Meu amigo Menino tem gelo Menino tinha gelo pra caramba Tinha kit também Kit é importante Pistola de gelo Boa Nice Very beautiful Relax Relaxa Tô no ponto Final de safe Pega bastante Granada de luz Que é importante Também nesse final É importante ter Uma granada de luz Pra dar aquele Aquele sustinho No oponente Já vamos fazer o que? Vamos só esperar Vamos só esperar Vem comigo Só espera Só espera Vem comigo Vem assistindo essa gameplay Só espera Vem comigo tropa Vem comigo e só espera Ó o menino tá lá Na posição do Corcunda De Notre Dame Na posição de chimpanzé Sem pai Vou adiantar Aquele gelinho Eu achei que esse gelo Aqui andava Eu achei que esse gelo Andava A vantagem é minha Porque Não é uma foba É uma foba Hei 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 Ai Rafa Me conta se o segredo Mas aumentando capa O meu segredo É o novo Lip de gel Ele aumenta A minha taxa de capa E faz com que eu tenha Deslize máximo No meu dedo Você gostou da partida? Gostou Eu acho que você gostou Né? Tô platinão ainda Porque Não tô com muito tempo De jogar não Mas se você gostou Deixa o seu like Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo